O caso de hoje se passa no Canadá e conta a história de uma família que morava numa cidade pequena, com baixa criminalidade, que nunca se imaginaria em meio a um mistério que atravessaria décadas e que tomaria proporções tão grandes. Esse roteiro é baseado em textos e vídeos sobre o assunto. Desde já pedimos o seu like no vídeo e se inscreva se ainda não o fez. Assista também outros vídeos do canal. Hoje vamos conhecer o caso do misterioso desaparecimento de Michael Dunahy. Ao longo de anos, ficamos sabendo de histórias que não podemos explicar. São lendas e mistérios. O pequeno Michael Dunahy era o filho mais velho e o único menino do casal Crystal e Bruce Dunahy. Ele tinha também uma irmã de seis meses na época, chamada Caitlin, uma família simples e comum do Canadá que vivia em Victoria, na Colômbia Britânica. Michael era um menino doce e tímido, mas que mesmo assim gostava de brincar com outras crianças. Por mais que ele não tomasse a atitude de ir até elas, ele esperava ser chamado para brincar, mas quando era chamado, de um minuto para o outro, ele não estava mais tímido. Ou seja, ele é do tipo que só precisa quebrar o gelo inicial para começar a fazer amizade, mas muitas vezes o garoto brincava sozinho, tanto no seu quintal quanto em playgrounds, que era uma coisa que aliás ele não resistia. Quando ele via um balanço, um escorregador, algum brinquedo desse tipo de playground, ele imediatamente queria ir até lá brincar. A mãe dele, a Crystal, não era de praticar esportes, porém, aconteceria uma recriação na escola primária, que era uma partida de flag futebol para as mães. Para você que não sabe, flag futebol é uma variação do futebol americano, onde não existe o contato físico, então isso permite que mais pessoas joguem, porque não depende de ter um grande porte, não precisam ser necessariamente fortes, e o flag futebol inclusive é usado também para iniciar as crianças nos fundamentos do futebol americano, e é mais usado como recriação exatamente por ser considerado um esporte mais leve. Então, em um domingo 24 de março de 1991, um dia claro e ensolarado, seria o dia dessa partida recreativa, e a família Dunry tomou o café da manhã, e em seguida foi à escola, onde Crystal jogaria. Pouco depois de chegar ao campo, antes da partida começar, o pequeno Michael perguntou à sua mãe se ele poderia ir ao parquinho que tinha ali perto, que estava na vista. A maioria das escolas canadenses, pelo que eu pude pesquisar, tem um local onde os esportes são praticados, e existe uma área de playground, que nesse caso ficava próximo ao campo, porém em um dos locais onde qualquer um poderia ter acesso, não existem muros ou grades que separem essa parte da escola com relação à rua, então é um local aberto, ficava próximo, mas era aberto. Visto que havia muitos pais e famílias se divertindo por ali naquele dia, e esse playground estava a poucos metros de distância do campo, de onde as pessoas ficavam, e era possível da arquibancada vendo o jogo ver também o parque, a mãe do Michael disse que sim, que ele podia brincar no parquinho, com a condição de que ele esperasse o pai quando chegasse lá, ou seja, ele não fosse para nenhum lugar a partir dali, com ninguém, e para sair dali, ele deveria aguardar o seu pai, afinal a mãe estaria no jogo. Nesse momento, ela relata que sentiu uma sensação estranha, algo que ela não podia definir bem, mas era uma mistura de nervosismo com medo, como se o coração dela começasse a acelerar, e causasse uma espécie de angústia ao mesmo tempo, que ela não entendeu o que poderia ser, mas achou que talvez fosse algum tipo de nervosismo com relação ao jogo, que estava prestes a acontecer, e por ela durante esse jogo estar no centro das atenções das pessoas, e estar em frente ao público pode causar esse tipo de sensação em algumas pessoas, então ela achou que poderia ser isso. O Michael deu então alguns poucos passos em direção a esse playground, e foi quando a mãe dele se inclinou, abaixou a cabeça por alguns momentos, simplesmente para calçar as suas chuteiras e amarrar o cadarço, enquanto isso ela também chamava já o seu marido para ficar de olho no filho. No entanto, quando ela levantou a cabeça, segundos depois, o garoto não estava mais no seu campo de visão, o que era bem estranho, porque de onde ela estava, ela podia ver todo o playground, onde o garoto disse que ia, então ela literalmente só olhou para baixo, amarrou os sapatos, olhou para cima, e o garoto tinha desaparecido. O Bruce, o pai, foi correndo até o parque para tentar ver onde o menino estava, olhou em volta para ver se ele tinha corrido para algum outro local, mas não conseguia ver o Michael em nenhum lugar, eles chegaram a pensar até que podia ser alguma brincadeira do menino, se escondendo dos pais, olharam perto do escorregador, procuraram em cada metro da escola e o Michael não foi encontrado. Então ficou claro que algo estava errado. Os pais, na hora, vendo ao redor algumas famílias felizes, brincando e crianças rindo, começaram a perguntar para eles se eles viram o Michael, descreveram como ele era e as roupas que ele usava, que aliás, era uma roupa que era fácil de percebê-lo, considerando que ele estava vestindo uma jaqueta azul com gola e punhos vermelhos, além de uma calça com desenhos das tartarugas ninjas e tênis azuis com detalhes vermelhos e laranja. E mesmo assim, em plena luz do dia, em um parque público, lotado, ninguém viu o garoto nem indo em direção ao parque, nem no parque em si, nem sozinho e nem sendo levado por ninguém. Nesse ponto, ainda se pensava que ele não podia estar muito longe, então Crystal e o Bruce se vasculharam o bairro inteiro e seus arredores, mas não viram nenhum sinal do menino, eles conseguiram também recrutar dezenas de pessoas do jogo, que nem aconteceu, para ajudar na busca, mas não tiveram nenhuma pista. Então, com os pais cada vez mais em pânico, a polícia foi finalmente acionada. A área inteira foi completamente pesquisada, a polícia e voluntários saíram pelos bairros próximos, mostrando fotos do garoto, perguntando se as pessoas o viram passar por ali, mas ninguém tinha visto. Logo, as únicas possibilidades de alguém levar o garoto rapidamente dali, seria alguém que estivesse no estacionamento que ficava ao lado do parque, esperando talvez já uma oportunidade com a intenção de raptar alguma criança que estivesse sem supervisão. Tanto que, diante disso, a polícia decidiu verificar cada família que tinha um carro estacionado nesse estacionamento, para poder verificar se eles tinham alguma ligação com o desaparecimento do garoto, além de verificarem os carros foram às casas dessas pessoas, investigaram todas elas completamente e nenhuma tinha ligação com o desaparecimento. Vale lembrar também que, pelo menos na época, esse tipo de crime não era comum acontecer por lá, por isso também os pais tinham essa falsa sensação de insegurança, de deixar os filhos sozinhos por alguns momentos. As buscas continuavam nos dias seguintes, mas apesar dessa pesquisa maciça, ampla circulação de folhetos e até o oferecimento de uma recompensa de cerca de 100 mil dólares, inicialmente não haviam pistas. Fora o fato de que logo o caso virou notícia e o rosto do garoto era mostrado na TV, mas mesmo assim, nada surgiu. Porém, o que chamava mais atenção era como o garoto poderia ter desaparecido completamente em poucos segundos, a tão pouca distância dos pais, em um lugar público e ninguém tinha visto nada. Não havia testemunhas, pistas, ninguém viu o menino com ninguém, as pessoas nem mesmo se lembravam de terem visto o Michael com os pais. Era como se ele simplesmente estivesse ali, num piscar de olhos, não estivesse mais. Eventualmente, começaram a surgir centenas de dicas, de pessoas que suspeitavam de outras pessoas, de crianças vistas nos locais mais variados possíveis e que aumentaram e que sugeriam que o menino estivesse em localidades mais distantes à medida que o caso ganhou atenção nacional. Mas infelizmente, nenhuma dessas pistas ou relatos levaram a lugar algum. Passado algum tempo, surgiu um relato de alguém que tinha visto um homem de cerca de 50 anos que estaria vagando pelo parque, perto de uma van marrom naquele dia, mas não havia como saber se isso estava relacionado ao desaparecimento e a van marrom relatada não pôde ser localizada. Ao mesmo tempo, um fato um tanto quanto cruel aconteceu. Alguém fez um telefonema para a casa de Crystal e Bruce, era um homem que exigia um resgate de 10 mil dólares para devolver o Michael. Essa pessoa disse que ligaria novamente para combinar os detalhes e dar provas de vida do garoto, mas nunca mais voltou a ligar e a polícia, após investigar essa chamada, concluiu que era apenas uma brincadeira de mau gosto. Em junho daquele ano, houve outra pista bastante arrepiante, quando uma garota alegou que um homem havia tentado sequestrá-la e nesse momento, ela viu um garoto amarrado na traseira de uma van que ela achou que pudesse ser Michael Dunnery. Mas, infelizmente, isso não teve como ser confirmado uma vez que esse homem nunca foi pego. Houveram vários outros supostos avistamentos do garoto desaparecido em toda a Colômbia Britânica, mas nenhum deles trouxe algo novo ao caso. A melhor coisa que as autoridades ainda conseguiam pensar é que deve ter sido um sequestro que foi realizado por um autor oportunista. Provavelmente um completo estranho, mas não está claro como essa pessoa teria feito isso em tão pouco espaço de tempo num local público sem que ninguém tivesse visto ou suspeitado. A polícia entrevistou então todos os criminosos sexuais conhecidos pelas autoridades na região que estiveram em qualquer lugar perto do parque, mas não foi encontrado nenhuma ligação com nenhum deles a esse crime, sem suspeitos e como ninguém havia testemunhado algo estranho, a polícia sequer tinha uma descrição do tipo de pessoa que deveria procurar. O caso permaneceu aberto apesar de sem rastros para seguir até 2006, mais de uma década depois, quando um relato considerado um dos mais promissores surgiu. essas novas informações diziam que havia um jovem que estava morando em uma pequena cidade na Colômbia Britânica e tinha uma semelhança impressionante com os cartazes que tinham sido espalhados pela cidade mostrando o Michael Donahue numa idade mais avançada. Tinha sido feito uma imagem mostrando a progressão de idade dele, como ele seria depois de alguns anos. E de fato, é dito que a semelhança era tão grande que até os pais angustiados do Michael acreditavam que ele era o filho deles ao verem as fotos. Mas quando as autoridades rastrearam a pessoa e realizaram um teste de DNA, descobriu-se que não era Michael Donahue. Fora esse, aconteceram mais casos de pessoas parecendo o Michael surgindo nos anos seguintes, mas em todos os casos foram feitos testes de DNA que provaram que infelizmente o Michael ainda não tinha sido encontrado. Talvez, uma das novas pistas mais assustadoras surgiu em 2009 quando um homem de 62 anos em Milwaukee chamado Vernon Sites confessou em seu leito de morte pouco antes de morrer que havia matado duas crianças, o que provocou uma busca em sua casa e a polícia nessa investigação acabou localizando pornografia infantil e cartazes de crianças desaparecidas. E entre esses cartazes estava um do desaparecido Michael Dunnary. No entanto, a polícia nunca conseguiu encontrar nenhum vínculo nenhum vestígio além do cartaz que ligue o Vernon ao caso do Michael e nenhuma evidência de que ele esteve na Colômbia Britânica em 1991 quando o garoto desapareceu deixando incerto se ele tinha algo a ver com isso ou não uma vez que não há provas e como ele morreu ele acabou levando qualquer informação que ele tinha para o túmulo com ele. Em 2013 um homem veio à mídia dizer que ele achava que era o Michael Dunnary ele disse que a lembrança mais antiga que ele tinha era de estar na primeira série mas não lembrava de mais nada da sua vida antes disso e falou que a sua família era uma família complicada mas sem dar muitos detalhes e como ele se achou parecido com a imagem da progressão da idade do Michael ele poderia ser o Michael Dunnary. Foi feito então um teste de DNA e infelizmente também não era o Michael. O trágico e misterioso desaparecimento de Michael Dunnary tornou-se um dos mistérios não resolvidos mais sombrios e desconcertantes que o Canadá já viu e até levou a mudanças na maneira como esses desaparecimentos são tratados através da introdução do sistema Amber Alert por lá que eu já contei a história aqui no canal de como surgiu o Amber Alert eu vou deixar nos cards no final desse vídeo. Embora o caso permaneça oficialmente aberto houve muito pouco progresso e nunca foram encontrados suspeitos ou a localização do garoto. De fato o que aconteceu com Michael Dunnary permanece hoje tão misterioso quanto antes na década de 90. Infelizmente Michael nunca foi encontrado nem nada que pudesse sugerir que a polícia estaria na pista certa atrás dele. A sua família ainda tem esperanças de que um dia ele retorne pra casa. Comenta aqui embaixo a sua teoria sobre o caso obrigado por assistir até aqui por enquanto é só e até mais.